E aí galera, tudo na paz? Tudo tranquilo? Bom, por aqui, na paz. O assunto de hoje é meio polêmico, então... É meio tenso, sabe? Mas, atendendo a pedidos, a galera lançou lá no comentário. Patrick, pode falar sobre isso? Patrick, pode falar sobre aquilo? Então, atendendo a pedidos, vamos falar, né galera? Então, evangélicos e judeus, na USP, será que tem? Onde eles estão? O que eles se alimentam? Eles trabalham? Eles vão na igreja todo dia? Será que eles saem difundindo a religião deles para todo mundo do campus? Será? É isso que a gente vai ver aqui, agora. Agora, galera, já começa que a USP, você já não tem liberdade de expressão dentro dela. Peraí, mas não tem liberdade de expressão de quem? Dos professores? Os professores vão contra os alunos? Não deixam protestar? Não deixam falar nada? Será que é isso, galera? Não! Não tem liberdade de expressão entre os alunos. Se você pega um youtuber, que é da universidade, por exemplo, um qualquer aí, se ele começa a falar alguma coisa que outros alunos de alguma unidade não gostam, será que ele é bem visto? Nem um pouco, galera. Ele vai sendo mal visto na universidade. Então, isso se chama liberdade de expressão? Não! Ou seja, você já não tem liberdade de expressão de você opinar, expressar seus pensamentos, ou simplesmente fazer o papel de pessoas lá, sabe? Não é o pensamento, às vezes. A pessoa está falando o que o outro falou. Só que quem está escutando, quem não tem liberdade de expressão, não dá liberdade de expressão para o seu amigo, para o seu colega, para a pessoa que acabou de conhecer, se não dá essa liberdade, galera, será que quando ela estiver falando a outra pessoa, eu ouvi falar que a outra pessoa falou tal coisa? Já acontece isso? Então, cara, você acredita, cara? Eu estou ouvindo esses dias um pensamento, sabe? O cara falou isso, 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 isso. Então, sabe, eu até que comecei a refletir e pode ser que tenha alguma coisa a ver isso, hein? Como isso, meu? Como tem a ver? Você é louco! Caramba, pensar um negócio desse, peraí, meu! Você é doido! Peraí, meu, calma! Calma! Eu estou citando um exemplo que o cara falou e estou refletindo sobre o assunto. Não estou falando que eu acho ele certo, que ele está correto, que eu estou do lado dele. Calma, para que tanto... Para que tanto esforço, assim, braveza? Calma! Que revolta é essa? Ah, vá! Você pensa igual, sim, nem vem. Ah, vá! Pera lá, cara, a gente está numa universidade, meu! Que isso? Como assim? Você não vai dar liberdade para um colega, um conhecido, falar, se expressar? E você vai dar liberdade quando, então? Em que situação na sua vida? Aqui a gente está numa universidade, é aberto. Já se chama universidade por quê? Diferenças de pensamentos e pessoas pensando e botando para compartilhar. E se não pode compartilhar, vai compartilhar onde? Ah, vai! Esse pensamento que você está falando não tem nada a ver. Vai lá, vai! Tchau! Sobe daqui! Sobe da minha frente! Galera, então voltando à religião. Se não tem liberdade de expressão entre os alunos, porque um ataca o outro, é um ambiente competitivo? É! Então voltando à religião. Se tem judeu, evangélico, lá, se ele for tentar falar sobre o pensamento dele, será que ele vai ser bem recebido, galera? Nem um pouco. Tem um bando de ateu lá que não quer nem ouvir, não quer nem ouvir a opinião do outro sobre N assuntos, sobre partido político, sobre o governo, sobre qualquer coisa. Já chega atacando. Será que vai querer ouvir sobre religião? Nem um pouco, galera. Então voltando. Os evangélicos até tem, tem um pouco. Você encontra um grupo que fica na região do Bandejão Central, ou outras regiões. Eles ficam tentando divulgar a religião deles, é natural. O país é livre, galera. Pô, mesmo na universidade. Se a universidade não tem uma religião fixa, tudo bem. Mas a pessoa tem liberdade de tentar se expressar. Convidar pessoas, chamar. Chamar alguém pra religião dele, é natural. Se vai ser aceito ou não, é outros 500. Mas essa liberdade tem que ser dada. Agora os judeus. Bom, os judeus é muito difícil de encontrar. Nunca encontrei. Só se tiver em outros campos, ou algumas unidades que eu nunca frequentei. Mas é muito difícil de encontrar, galera. Então, se esclareceu pra você, ajudou bastante, clica em gostei aqui, galera. E assina o canal aqui em cima. É só dar uma assinada aí. E me siga nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter e Face. Tá lá no solo do canal, todos os links. Obrigada, galera. Obrigadão aí. Até mais.